Citações importantes de obras que vão permitir o avanço dessa segurança entre o que nós estamos seguindo aqui no Nordeste Brasileiro. Eu espero que daqui a 5, 6, 8 anos nós possamos olhar para trás e dizer que o Nordeste não foi diferente. O Nordeste não é mais um território de seca, não, é um território de desenvolvimento e de uma oportunidade. Eu quero agradecer muito aqui ao Gustavo Negreiros, ao Luiz que estamos acompanhando, ao Estênio, que são repórteres, que são jornalistas que estão nos ajudando, que estão nos acompanhando nessa saga aqui a partir do Rio Grande do Norte. Próximo ano estaremos lá no Rio Grande do Norte, chegando ao Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer aqui aos youtubers, porque vejam, hoje a comunicação ficou diferente. E quem está trazendo as informações, todos os dias, eles vão lá no jardim para medir as réguas, para saber se realmente a água está sendo acumulada. E muita alegria nós estamos aqui compartilhando aqui esse momento, porque eles são nossos convidados. O Firmino da inspeção, é o Cício e o Firmino Feitórios. Obrigado, Cício, pela sua presença. O canal do Sertão é maneiro, né? Obrigado pela presença também. O Loren Aventura, é do Francisco Bernardino, que é outro herói aí, que tem divulgado aí as ações do trabalho da transposição. Aventuras e Pescaria, não tenho dúvida que brevemente Jardim também vai ser um local para fazer jet ski, vela e pescaria. Bem, daqui a pouco o fechamento já está a estabelecer José. Ele manda o da Silva, bem-vindo. Tiago Sampaio, Tiago Alves, é do YouTube também. Pescaria, vindo no canto, Emmanuel Francisco Silva. Raio Chico Sertão, o João Alfredo da Silva aqui presente também. O Normando Sorokis, e o Gonçalves Somaicena, parabéns pela sua presença aqui. E o Cassimiro Alves de Barros Neto. São os youtubers que estão aqui. Ficando um salve de palmas para vocês. Para o Brasil, vamos levar informações aqui para centenas de milhares de irmãos governestinos que ficam vibrando como nós ficamos vibrando. Obrigado. Aplausos 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 Nós estamos aqui em Jati, no Ceará, Testemunhando um feito histórico, que é a chegada das águas do Velho Chico. Nós fomos orientados pelo presidente Jair Bolsonaro, desde o início da nossa caminhada, a não deixarmos as obras paralisadas, as obras que estão em andamento. Principalmente aquelas que dizem respeito à segurança hídrica e que afetam os estados do Nordeste do Brasil. Aplausos Rapaz, é muito ruim. A vida aqui no Jati sem água, para produzir, é muito ruim. Porque o cavalo tem que botar água de longe. Tem que botar água de longe, no jumentinho, e o sufoque é grande. A gente sem água, não vive, né? Água é vida. E a gente tem que ter água para tudo. Para beber, para cozinhar, para tomar banho, para tudo, né? A gente tem que ter água. Se não tiver água, não tem vida, não é verdade? Quem tinha jegli, carregava em jegli, nos ancoritos. Mas muitos que não tinham, carregavam em pote. Depois de pote, veio a lata, que era aquela lata antigamente de queroseno. Tinha dia, que não tinha um pio de água para fazer café. Não tinha um pio de água para fazer café. Naquela época, o pessoal ficava doente, mas ninguém nem sabia que era por causa da água. A gente tomava água de cá, sem água de barreiro. Os meninos, naquela época, ou mais para trás, eram com a barriga desse tamanho cheia de verme. Tem pessoas que têm crise de vômito, criança, idoso e tudo, né? E desenteria. E a água tem que ser de qualidade. Se a água não for de qualidade, a gente pode até beber ela, usar ela, mas se sente mal. Eu não posso ir dessa água de poço, porque é salgada e eu tenho problema. A parra, eu já sofri muito nesse negócio de botar água em carga. Eu não queria sofrer mais. A água vai trazer muita felicidade para nós e para a nossa família. Porque sem água é ruim. E a água chegando é um recurso muito grande. É muito importante essa água do Rio de São Francisco. Muito importante. Porque vem uma água tratada, né? Vem uma água do jeito, entregando a porta. E essa água vai ser uma benção para todo mundo, viu? Todo mundo vai ter uma água boa, de qualidade, na sua torneirinha, né? Vai dar muita vida a um bocado de gente que não tem. Aí eu venho chegar aqui, eu fico muito satisfeito, né? Com uma perninha. Tá bom demais, né? Eu tinha vontade de sair. Não sabe? Porque eu tinha outras crises ruins. Procurar um canto mais perto d'água. Mas agora não tem jeito nenhum. Olha, essa caixa d'água vai mudar muito a vida da gente. Vai mesmo. Eu tenho uma perninha. Música Legenda Adriana Zanotto